No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura? Penso no sabor? Penso nas melhores vinhas de Aldarinho? Penso na sabedoria de gerações? Penso na origem? Penso na qualidade reconhecida? Penso na partilha? E em momentos únicos? Pensando bem, brancos são a veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. Sim, o canto português, embora seja filho de pais imigrantes, eu gosto muito de Portugal, gosto muito da língua portuguesa. Desde que comecei a música, sempre fiz questão de cantar em português. Eu acho que o mais importante, que seja em qualquer país, é defender o que é nosso. E eu sou português de sangue, mesmo, por isso faz todo o sentido eu cantar em português. Em diferença em relação ao outro, ao primeiro quando tive cá, o primeiro espetáculo que ele tive cá, as pessoas já sabiam mais as músicas. Então, acho que valeu a pena a promoção que eu tive até agora, que eu fiz até agora, que foi bom, porque notei uma diferença a nível das pessoas, cantavam mais. Foi muito bom. Só posso dizer que há muita gente já aí, há boas perspectivas para um bom espetáculo. Como sempre, aqui em Paris, aqui em França, é sempre um bom espetáculo, é um bom público, um público maravilhoso. Portanto, não há razões para que não seja um bom espetáculo. Aliás, eu costumo muito a dizer que o espetáculo não é o artista, é o público. Este público é um público maravilhoso. Portanto, não há razões para que não haja um bom espetáculo. Sabe, nós somos portugueses, está a ver, eu faço tudo para o meu país e eu só queria também passar um bocadinho de mensagem. Todo português que venho para o estrangeiro faça, como a gente tem aceito fazer, para que o português se sinta bem cá. E é por isso que eu digo sempre que havíamos de fazer ajudar-nos uns aos outros. Me orgulhoso, sim, porque primeiro sou português, segundo, sou também imigrante e tenho o mesmo sentimento, penso igual como pensa essa multidão que aí vê. Pronto, e sinto-me orgulhoso em fazer parte desta família que anda espalhada pelo mundo inteiro. Às vezes eu digo que já não é ser imigrante, mas tenho de ser um português radicado num país qualquer, ou na Europa, ou no outro lado de uma área dos Estados Unidos, Canadá, África, enfim, etc. Somos portugueses hoje que adaptámos por viver num outro país. Eu tenho a grande facilidade de ser um dos artistas que mais couro em outros países. Isso dá-me grande felicidade e, portanto, é a coisa que mais adoro, é cantar fora de Portugal. Adoro, porque está no meu país, mas ir ao encontro daqueles que estão longe de Portugal, eu sinto-me muito melhor e, para mim, é gratificante vir trabalhar e saber estar com o público à minha espera e com um grande empenho que eles me dão e carinho que eles me dão. Mas já ando aqui já há muitos anos, já convivo com eles há cerca de 40 anos. Muitos já se foram embora para Portugal, mas é sempre bom vir até aqui a cidade de Alagoa. estas grandes festas do Alagoa de Portugal. Bom, eu penso que este ano vamos a fazer um recorde. Eu sou eu 15, 16 mil pessoas. Mas, de ano em ano, a gente está... Começamos com mil pessoas a primeira festa e, ao dia 2, temos com 15, 16 mil e eu penso bater um recorde para o ano que vem. Não, eu já venho há seis anos aqui, aqui aos Alos de Portugal, sempre com muito prazer, com muita honra, porque, além de mais, esta família, é uma família sensacional e que merece todo o apoio de todos os artistas. É um homem excelente e depois tem uma organização perfeita, tem um público perfeito, todo ela é perfeito. Portanto, um grande abraço para a família e para o meu grande amigo de Teixeira, um forte abraço também. Para o ano é uma surpresa, mas tudo que é digo e não assinado, infelizmente, ao dia 2, é melhor esperar um bocadinho que a gente sem estar assinado nos pode dizer a um grande artista que sabe que eu sou transmutano como o meu amigo Roberto Leal, que eu tenho um gosto que pode trazer cá, mas eu penso que ele deve cantar com outro mais uma grande surpresa.